Pro samba que você me convidou Agora eu não ando mais pagueiro Pois o dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo cabra trapaceiro Chama o Zé, chama o João Chama também o Sebastião O meu trabalho é violar E nesta coisa eu nem sei pegar Amigos do Cangasso na Literatura, tudo bem com vocês? Ó, esse é o programa extra É o bônus, por assim dizer, pra vocês Eu tenho dois livros Tome água Tenho dois livros aqui pra mostrar a vocês Flor dos Romances Trágicos, de Luiz da Câmara Cascudo E Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano de Melo Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil Também estou aqui com a primeira edição de 1876 do Cabeleira Está aqui na minha mão Mas eu quero só mostrar algo nesses dois livros Eu estou agora, aqui tem o Porto das Cinco Pontas Que só tem quatro agora E aqui é o Largo das Cinco Pontas Onde aconteciam os enforcamentos públicos Como acontece Mais detalhes vocês terão no nosso livro Vocês terão no nosso livro Cabeleira Que está sendo aprontado Até eu mostro aqui pra vocês, ó Está aqui Franklin Tavura disse Por mais extraordinário que pareça Ele, Cabeleira, na realidade não se mede pelos moldes vulgares e conhecidos O Cabeleira não é uma ficção Não é um sonho Existiu e acabou como a que se diz Franklin Tavura, 1876 No livro O Cabeleira Que é justamente esse que eu tenho aqui na mão No livro Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano de Melo Ele tem justamente uma coisa fantástica Ele tem uma coisa aqui fantástica Ele tem um texto Ele tem um texto Ele tem um texto Que é Uma coisa fantástica Eu mandei um e-mail pra Frederico Quando eu comecei a pesquisa E eu disse assim Fred Cabeleira é um mito ou ele é verdade? Isso é verdade Dê uma olhada em Guerreiros do Sol Na página 349 E aí eu vou ler o texto pra vocês Ó gente De todos os documentos que pesquisamos E que nos fornecem dados sobre a vida Enrique Eto do Cabeleira O mais elucidativo seja a carta de 14 de janeiro de 1786 Com que o governador pernambucano José César de Menezes Dá conta ao ministro do ultramar português Martinho de Melo e Castro Da sua prisão após grandes esforços Eis a parte inicial a que mais interessa Olha, prestem atenção Na freguesia do Cabo Havia um José Gomes Denominado Cabeleira Filho de Eugênio Gomes Aqui fala que é Eugênio Gomes E não Joaquim Gomes Os quais seguidos de uma mulata Amásia Do Cabeleira De alguns tempos esta parte Se tinha feito terror naqueles povos Daqueles povos Tanto pela sua escandalosa dissolução de vida Como pelos continuados roubos e mortes que cometiam Andando sempre armadas, despingadas, pistolas e facas de arrasto E de tal sorte viviam todos atemorizados Destes malfeitores Que só a notícia de que se achavam próximo de povoações Ou deste ou daquele engenho Bastava para os moradores se fecharem nas casas E não ousarem de sair delas O que sendo presente por muitas queixas Ao juiz de fora desta praça Antônio de Souza Correia A cuja correição Pertence ao distrito da Freguesia do Cabo Por benefício daqueles povos A satisfação da justiça se deliberou A procurá-lo Para os prender a todo risco Indo pessoalmente a essa diligência Porém não resultou dela O pretendido efeito Porque os executores das suas ordens Andavam minimamente Preocupados Preocupados De medo Que os tais malfeitores ainda mais aumentavam Mostrando-se cada vez mais intrépidos e insolentes Chegando Está escurecendo o seu atrevimento ao ponto de publicarem Que da mesma pele do juiz de fora Haviam de fazer um surrão Vendo este ministro Que sem auxílio militar Ficariam sempre inúteis Os seus esforços Veio logo pedir Que eu imediatamente No caso Lhe fiz dar Expedindo as ordens necessárias Para acompanharem não só a tropa auxiliares E das ordenanças Mas também a dos índios Ou seja, eles usaram índios Para perseguir o cabeleira Que são os mais ativos e próprios Para semelhantes desempenhos Lembrem que rastejadores Alguns cangaceiros Têm relação indígena Justamente com esse contato que tem da natureza Isso é interessante É um ponto bom interessante Vamos debater aqui E por este meio Tive o gosto de saber Em poucos dias Que sem algum perigo Do ministro Ou dos que acompanhavam Se tinha concluído A prisão daqueles perniciosos malfeitores Que finalmente se acham presos E seguros na cadeia Fizeram-se-lhes perguntas Nelas confessaram quatro mortes Ainda que são infamados De muitos mais Tenham ordenado E recomendado Muito ao ministro Lhes diante do processo Para que sejam sentenciados Na próxima junta das justiças Por terem castas de mulatos A fim de que seu castigo sirva de exemplo O cabeleira foi julgado Aqui no Recife Se eu não me engano foram três votos a um Para ser libertado E aí o chefe mesmo O Moreira Ele chegou e disse Não, tem que enforcar Porque nós fizemos muito esforço E aí quatro dias Depois do julgamento Arrastaram todo o caminho Como vocês viram Eles vieram até aqui Com a multidão Aqui para cinco pontas Onde ele foi enforcado Onde ele foi enforcado E a grande pergunta é Onde o cabeleira está enterrado Provavelmente ele foi enterrado Num terreno baldio A princípio Num terreno baldio Porém no dia 2 de novembro Dia de finados Os enforcados geralmente são exumados E levados num cortejo Até determinados lugares No caso o fundo de uma igreja Um cemitério municipal Isso é um hábito comum Antigamente Isso aí é bem interessante Eu vi no livro do Pedrinho Pedrinho que escreveu Sobre a pena de morte em Sergipe E debate e detalha Muito bem esses detalhes Para mais detalhes Teremos o nosso cabeleira É o nosso livro cabeleira E Flor dos Romances Trágicos Aqui do Luiz da Câmara Cascudo Nos traz Algo sensacional Sensacional Em 1925 Tinha um desafio De Manuel Clementino Com José Patrício E dizia Cabeleira também foi um valentão Muito falado Matava quem encontrava Era um tipo respeitado Mas o governo prendeu E ele acabou enforcado Comprovando assim Nas palavras dos cantadores O cabeleira Ele teve uma grande importância Para a cultura No caso local Justamente Porque os cantadores Que era o jornal Por exemplo No século XVIII Nós não tínhamos imprensa aqui Para vocês terem uma ideia A imprensa Ela é fundada Se não me engano Em 1808 Quando a família real Vem para cá E instala aqui A imprensa A imprensa real E aí em 1810 Apenas O primeiro livro É impresso aqui no Brasil Que foi Marília de Diceu Que vocês devem conhecer Só foi impresso aqui no Brasil Em 1810 No dia 29 de outubro Se não me engano De 1810 Instalando assim O dia nacional Do livro Né gente Por isso que é o dia 29 de outubro Foi bom ler esse texto Para vocês Porque acabamos descansando Um pouquinho Sentando aqui Tomei um restinho da água Estou tomando aqui Um banho Uma aguinha fresquinha Chegando aqui nas costas E É isso gente Esse É o Cangaço Na literatura E ainda tem Um último programa Um último mesmo Que eu vou ler O primeiro capítulo Do meu livro Vocês acharam Que tinha terminado Acabou não Acabou não Esse seu menino E aí vamos Para a repescagem Em si Vocês viram que legal Né Gente reconhecendo É porque muita gente Acaba reconhecendo a gente Às vezes a gente Não está filmando Né Às vezes tira uma foto Ou qualquer coisa Mas foi legal Bem na esquina Quando a gente encontrou Encontrou gente mesmo Que gosta do cangaço Que gosta Do nosso trabalho Em si Então o que é que eu peço Se inscreva no nosso canal Valorize E já já Tem o último Programa Nós vamos Gravar mesmo Lá na Na coisa No arquivo mesmo Onde era a cadeia E lá eu falo Duas coisas Que eu não vou gravar Sobre isso Porque Nós já gravamos Sobre o O ataque Do cabeleira Dia 1º de dezembro De 1873 Aqui ao Recife Junto com seu pai Teodósio Lá na ponte Hoje é a ponte Maurício Nassau Eles atacaram As lojinhas E era o dia Da emancipação O fim Da companhia de Jesus Eu já falei Inclusive aqui O que é interessante E também tem Um outro caso Que eu não acredito Que seja Verdade mesmo Que é a questão Do Zé Gomes Veio lá de glória Do Goitá A cavalo Para tentar matar A nega A chica A mulata A mulher Que era agregada De Timóteo Que era o dono Do armazém Eu não sei Se essa história É real Então assim Eu não vou entrar Nesse quesito No dia que eu pesquisar E encontrar algum vestígio Eu vou trazer Aqui para vocês Mas tem essa história No livro do Franklin Tavro Que é um grande livro Queiram Queiram ler É um livro A leitura É um pouco difícil Mas vale a pena Vale a pena ler Franklin Tavro Obrigado Sem sua literatura Sem um casamento No Arrabalde Sem um matuto Sem sacrifício Que foi um livro Que me inspirou muito Sacrifício O próprio Cabeleira Mesmo assim Que me deixou Mudou muita coisa Na minha vida Como escritor E esse livro meu O Cabeleira Vai mudar Mesmo em si Tá faltando um livro Eu citar Deixa eu ver Cabeleira Casamento no Arrabalde Cabeleira Matuto Lourenço Lourenço E sacrifício Tá aí os cinco livros Que fazem parte Da literatura Do norte Valeu gente E esse É o cangaço Na molhatura Tá aqui ó Valeu Tchau E corta Amigos do cangaço Na literatura Tudo bem com vocês Ó Se você chegou Até aqui Eu tenho certeza Que gostou De tudo Que vocês viram Então Quem quiser comprar Meu novo livro Marca Entra em contato Aqui Pela Amazon Vocês tem o link Aqui na descrição E o link No comentário fixado Você vai aqui No comentário E aí você Clica e compra O livro Marca Obrigado gente Tem muita coisa Por aí Chega que eu tô Rouco De tanto falar Durante a viagem Valeu gente Um cheiro E obrigado Viu Obrigado por tudo Obrigado por nos acompanhar Até aqui E aí E aí